Música Oi lindezas, bem vindas ao meu novo tutorial Hoje o tutorial é diferente, eu não vou me maquiar, eu já estou maquiada, eu vou me desmaquiar Eu vou estar falando então de alguns cuidados com a minha pele e alguns produtinhos de cuidado com o meu cabelo também Então vem comigo Então a primeira coisa, eu pego o papel higiênico e vou tirar o batom, eu estava com a heroin ainda né Eu uso o Demaquilante Make B, bifásico Vamos chapar, chapar, isso Porque ele é bifásico então a gente vai chaparar né, pra misturar as duas partes, o óleozinho com a água Muitos algodões, porque a gente tem que ir tirando a maquiagem até que não saia né A sujeira é mais no algodão Começa o processo Essa parte não é legal né, porque eu gosto de andar maquiado assim Ó, uhu Agita de novo né, porque tu deixou ele ali parado, desprendendo minha calça E isso aí, será que sai hein? Então vocês viram a sujeira que estava aquele primeiro né Primeiro então eu tiro mais o excesso né, mais assim da pele Aí depois assim, então com o segundo algodão eu venho Então vou pegar o outro lado no algodão Tá limpinho ainda Então tira bem do olho Ó, a máscara ali Só não vai colocar dentro do olho né, mantenha o olho fechado Tô vermelha aqui porque eu tava meio apertando tá Muitos cravinhos estarei indo fazer uma limpeza de pele Que a pele da gente é assim mesmo, ó Ela vai acumulando sujeira né Na maquiagem, meio ambiente né É nesse ponto que eu lavaria com o sabonete que eu já vou mostrar Mas por enquanto eu vou só passar um ensino umedecido Pra beber mesmo Eu não vou fazer lambança aqui no meu quarto não Lindo embaixo E agora sim, já não tenho quase nada mais Não consigo vencer, ele fez já do lápis né Aí, vou passar Tá, eu falei que eu lavaria com o sabonete Effaclar Ó, deixei em cima da caixa, ele ficou com o papel da caixa Ele é assim, uma barrinha E ele é microesfoliante Ele é pra desobstruir os poros profundamente É com esse aqui que eu limpo o meu rosto Eu lavo meu rosto na água fria E, olha só, é importante passar a água termal Essa aqui também é da La Roche Porque essa daqui, a água termal, ela serve como um tônico Então, dou batidinhas Claro que no inverno, gente, é um pouco mais difícil né Tá lá morrendo de frio, vai espirrar água gelada indo no rosto né Não precisa ser dessa marca né, a água termal Nem o demaquilante, não precisa ser do Boticário né Um demaquilante que eu já usei bom é o da linha Cronos, da Natura Também ele é bifásico Então eu vou deixar secando aí essa água termal Que é uma benção pra pele E vou mostrar pra vocês o kit da Mary Kay que eu uso Pra fazer tipo um peeling Que eu tenho que fazer inclusive essa semana Eu faço uma vez por semana tá Ele é um micro né, peeling O passo 1, que é esse aqui Time Wise é a linha né Pra pele seca e olhosa Que daí ele é assim É granuladinho ali né E aí o passo 2 Que é restaurar Microdermoabrasão Então passei água termal Olha só que delícia E como eu tenho a pele olhosa Eu peguei esse aqui da Vichy Vichy Não sei direito como é que pronuncia Ele é o Norma Dern Tree Active Então ele é pra ter tratamento hidratante e anti imperfeições Precisa Pele olhosa também precisa Porque daí Que não vai vir mais oleosidade pra tua pele Se tu deixar ela ressecada Aí ela vai produzir mais óleo ainda E aí tu não vai gostar né Aquela oleosidade que com as bactérias causa acne né Passa com carinho né Cuida da tua pele Antes de eu passar pro último produto que eu uso pra pele Eu vou deixar esse hidratante agir um pouquinho E vou mostrar pra vocês O meu hidratantezinho para os lábios Então esse aqui eu ganhei da cunhada do meu namorado e do irmão dele né Então dos meus cunhados Ai uma delícia gente Isso aqui acho que é pra ser uma casca de pêssego né Ai tem um cheiro maravilhoso Nem passo direito Vai meio pra fora assim né Mas é só pra ficar bem hidratado mesmo Então agora o produtinho que eu uso Que daí tu tem que ir na dermatologista tá Pra ela te indicar Porque esse aqui é manipulado Então ele é um gel com peróxido de benzoíla E como não vou sair no sol Eu posso passar ele durante o dia Mas ele é mais pra noite tá Só em cima de onde eu tenho as espinhas Ai deixa secar tá E eu estou com a pele limpa Agora eu vou mostrar pra vocês Os meus cuidados algum com o meu cabelo Tô lavando o cabelo Eu uso as vezes esse ceno Eu saio Ele é bem engraxadinho Então tem que cuidar né Não pode chegar na raiz Uso também esse aqui Got to be Que é para temperaturas acima de 425 graus As vezes eu dou uma intercalada Então assim porque esse creme aqui Ele é queira liso né Então ele é bem concentradinho Então as vezes ele pode deixar o cabelo meio oleoso também Então não é sempre que eu uso ele Depois que meu cabelo tá seco Pra finalizar as pontas Eu uso então esse olinho de argã Se eu... Geralmente final de semana também né Se eu não vou trabalhar no outro dia E eu tenho que trabalhar no meu cabelo no outro dia Se eu não vou precisar sair assim né Aí eu uso o meu óleo de coco Prática Tá sem o rótulo aqui Mas é um pouquinho assim E ele tem também rema Então ele escurece um pouco o cabelo né Então esse aqui não é o óleo de coco extra virgem tá Ele tem uma mistura E o nome é vática como eu já disse E o que que eu faço? Eu passo em todo o meu cabelo Massageio até o couro cabeludo com ele Deixo as vezes vou dormir até E só vou lavar no outro dia Porque ele dá uma super hidratação assim Ele é muito bom porque ele hidrata o cabelo Então o vídeo de hoje é As minhas dicas são essas Pra pele e pro cabelo E cuidem da pele de vocês né Então eu vejo vocês no próximo tutorial Muah Até!